Salve, salve galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Tem uma galera que joga Minecraft e gosta de criar suas próprias histórias, né? Os caras tiram uma pira, fazem umas paradas mirabolantes, né? Tem gente que vive disso no YouTube. Mas agora, a Mojang e até o Teo Games resolveram criar uma história oficial pro Minecraft. Vem aí, Minecraft Story Mode. Durante a Minecon 2015, um evento específico da franquia, o mundo conheceu o Minecraft Story Mode, um game que vai ser distribuído no formato de episódios. A empresa por trás dele é a Telltale Games, a mesma que cuidou de games como The Walking Dead, aquele decente, não aquele FPS horrível, e também Game of Thrones, além de vários outros. O jogo traz uma aventura com várias referências ao título de mundo aberto e promete personagens envolventes. Inclusive, quem dubla Jesse, o protagonista, é o ator e comediante Patton Oswalt. O jogo ainda não tem data de lançamento, mas deve chegar pra PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 e Playstation Vita. Ah, e também vai ser pra Android e pra iOS. É tudo, tudo que é canto. E aí, curtiram a novidade? A série Batman Arkham chegou destruindo tudo, né? Os caras levantaram o Batman de um jeito sinistro, fizeram um novo patamar pra jogo de herói. E ó, tem muita gente que é fã da DC aí, que é muito fã também do Super Home. E agora os caras estão torcendo pra que uma imagem que vazou, supostamente, seja mesmo do novo jogo do Superman. O Superman é lembrado nos games como a estrela do que muitos consideram o pior jogo de todos os tempos, Superman 64. É, galerite, limpar essa sujeira é difícil, mas não sendo o Kriptonita, nada para o Homem de Aço. Tanto é que a imagem que vazou na internet mostra o herói numa tela de seleção de skins, trajando o seu belíssimo uniforme dos novos 52. Muita gente se empolgou, muita gente acha que pode ser o novo projeto da Warner Montreal, os caras que trabalharam em Arkham Origins, mas teve gente que achou que não, que essa Superman aí é um fake feito com a skin do Injustice. E realmente, os dois são bem parecidos. Mas e você, acha que o Super Homem finalmente vai se livrar da Kriptonita dos games e chegar rulando num bom jogo? Vou contar um segredo pra vocês agora, né? Um dos melhores, piores testes aí que você pode fazer pra saber se um jogo é realista ou não é chegar, chamar tua mãe e falar, ó mãe, olha esse jogo aqui. Se ela falar assim, nossa, filho, parece um filme. É que o negócio é bom mesmo. Apesar que minha mãe fala isso pra mim desde a época do Dreamcast, né? Mas enfim, cara, imagina agora que a tua mãe é a Nissan e a Nissan se confundiu na hora de ver uma foto, um filme, um jogo, eu não sei o que que é. Essa é a Nissan, tipo minha mãe. O usuário CaptCook96 estava lá de boas no Twitter, postando suas imagens sinistronas do Game Drive Club. Aí, num post, ele marcou a Nissan dos Estados Unidos. E os caras com seus mídias sociais super ágeis, logo, perguntaram se ele mesmo tinha tirado aquelas fotos. Fotos, né? Não screenshots, eles perguntaram sobre fotos. Depois de um tempo, a galera comentou que aquilo era um jogo e os caras da Nissan entraram na brincadeira, falando que os gráficos estão absurdos hoje em dia. É, viu? Só minha mãe não é a única que não consegue diferenciar um ouriço azul virtual de um ouriço azul de verdade. E a novela Kojinami continua. Confira agora o próximo episódio, que se chama... Toda a treta desse episódio de hoje começou quando Robert Piller, que é o gestor de comunidade da Konami, começou a pedir pra que a galera não falasse sobre Kojima nas entrevistas. É, o pessoal já achou tudo muito estranho e o rumor de que o Kojima vai ser dispensado da empresa depois de The Phantom Pain só fica mais forte. Como se não bastasse pro desespero dos fãs, os caras garantem que querem continuar com o Metal Gear por muito tempo e que já estão contratando novo material pra isso. O novo material aqui é como eles chamam uma nova equipe, já que todo mundo sabe que a Kojima Productions também deve ir pro Beleléu. Não sei se continuar com o Metal Gear com o Kojima é bom ou ruim, mas eu sinceramente como fã, eu não acho que vai dar boa. Mas enfim, será que o Kojima vai sobreviver sozinho? Será que todo mundo vai tacar pedra no a Konami? Acompanhe comigo no próximo episódio de... Se você conhece essa fala que eu quase consegui imitar, você provavelmente contribuiu com pelo menos uma visualização pras mais de 9 bilhões de views que tem o PewDiePie. E não é só view não que espanta do cara, tem outros números também que assustam. Segundo o tabuá de sueco Expressen, Félix... Conhecido também como PewDiePie, teve 23 milhões de reais de lucro em 2014. 23 milhões de reais em 2014 de lucro. É bastantinho, né? O YouTuber tem mais de 37 milhões de inscritos e mais de 2 mil vídeos. E é um cara bem ativo, sempre tá postando coisa nova. Aí você chega lá e mostra pra tua mãe e fala Olha, mãe, olha lá, o Félix, o Félix, tá ganhando aí milhões. Eu também posso fazer meus vídeos de Minecraft, faltar escola. Não é bem assim, cara. Esse é um caso bem excepcional, mas com certeza mostra o potencial dessa nova mídia, né? Nova mídia, relativamente falando, que é o YouTube. Um potencial pra ganhar dinheiro, pra ser feliz e pra falar nomes errados, como o nome do Félix... Então é isso, galera. Esse foi mais um Checkpoint. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando sempre, aquele joinha e se inscrever no canal pra fazer parte da Recrecia BJ. Muitíssimo obrigado. Vamos que vamos. Essa semana tá loucuragem total. E conto novidades pra vocês logo, logo aqui do BJ. Beleza? Valeu. Até a próxima. Dá o sim. Nem é sexta-feira ainda eu já tô assim. Meu Deus do céu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri